Música A gente imaginou que o festival fosse crescer tanto, né? Mas graças a Deus foi uma coisa, um produto nosso Foi o primeiro, né? A gente teve a coisa de fazer o primeiro festival desse nível no Maranhão Então a gente conseguiu fazer uma coisa muito bacana E que bota o Maranhão na rota dos festivais Primeira vez em Barreirinhas, participando de um projeto lindo, né? Que é um projeto que fomenta a música instrumental Pra mim é uma felicidade sem fim estar participando Junto com outros artistas Que eu sei que também estão aqui com o coração aberto Fazendo só música É uma emoção muito grande, né? A gente, depois de frequentar esse paraíso Que é Barreirinhas, né? A gente tem essa riqueza natural Ela inspira a gente E o público muito quente aqui também, né? Acho que a maioria não conhecia o nosso trabalho E a gente trouxe um pouquinho de Washington DC E um pouquinho de Brasília Aqui, pra Barreirinhas Emoção muito grande Como as músicas globosas do Milton Nascimento Sempre foram muito ligadas à minha infância Meu pai sempre ouviu Me senti muito emocionada Porque... Não sei... Me remeteu a tudo que eu já vivi e tal E eu não consegui nem controlar meu choro Eu comecei a chorar na primeira música do show Porque eu lembrei do meu pai Eu lembrei de tudo Não é só música, sabe? É tudo que remete à música O clima lindo O visual maravilhoso Na beira da Lagoa, no Rio de Janeiro Principalmente a participação do público Que me chamou a atenção É um público muito especial E assim... Multifacetado Pessoas muito jovens Pessoas mais adultas Então, com faixas etárias diversificadas Eu achei o festival muito legal Adorei participar da 10ª edição Foi a coisa mais gostosa do mundo Eu não conhecia o Maranhão Não conhecia a Barreirinha E esse festival me proporcionou Trazer a minha música E conhecer a natureza desse lugar, né? O palco do lado da Beira Rio Pessoas muito educadas assistindo o festival Uma estrutura de produção Muito responsável e cuidadosa Eu saio daqui feliz e com vontade de voltar Oh, man! As pessoas, a cultura Man! Um... O lugar, o lugar Tudo Então eu acho que essa mistura De instrumentistas maranhenses Instrumentistas internacionais Do Brasil todo É que é o grande charme da história, né? Você conseguir mesclar isso, né? Com o olhar nosso Então eu acho que é isso que o festival surpreende Emociona Então eu acho que é isso que é o grande barato Música 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 Música